Um dia, nós estamos fazendo um passeio, nós estamos perto do painel gigante lá, a Aninha aqui ó, a Aninha ontem cansou muito, aí hoje eu improvisei um reboque e às vezes eu vou e reboque, eu não estou acelerando não. Aqui ó, eu só acelero quando eu pedalo, eu parei de pedalar, não acelero. Aí a Aninha está só no reboque hoje. Aonde? Ali ó, volta lá, vamos tirar nós para aí ó. Pera aí Ana, tem que abrir bem. Tá. Ah, de volta a gente para lá. Um papel todo amassado ali, Ana. Todo amassado, olha a parede toda amassada, Ana. Aí a Ana vem só no reboque, parecendo bicicleta elétrica. Curtindo todas. É assim que está sendo o nosso passeio, muito legal. Um beijo, fiquem com Deus, tchau. Tchau. Tchau.